Olá! Vem comigo agora! Olha, menina, mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça eu sei Que tem um universo Sinta, menino Tudo que eu ofereço Uma canção bonita E o meu amor sincero Não prometo E nem peço Mas a mãe Quero ter Você comigo Teu sonido Melhor amigo Venha, menino Vamos viver um sonho Eu quero seu sorriso Brilhando o tempo todo Você é linda Como uma flor no canto Minha menina Eu te amo Não prometo Não prometo Nosso amor E nossa paz Eu quero ser Eu quero ser Você é seu melhor amigo E eu Eu quero ser É o melhor amigo Uma amiga Muito obrigada pelo convite